Deixa o like, se não ganha esse shake o rapaz sair embaixo da tua cama E por lá da reseta você volta a platina né, porque tá muito fácil Pô, você já começa ali na cara do gol Aí eu falei, não, 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 tá errado isso, eu quero mais dificuldades Aí eu joguei algumas partidas Tem alguém aqui No próximo vídeo, stop do maluco E a foda